Apresentaremos aqui o conceito de módulos na linguagem Visualg. Este vídeo foi criado para que você, antes dele, assista vários outros vídeos, em uma sequência que nós construímos, para que você aprenda intuitivamente o conceito de módulos antes de chegar aqui. Então, a gente gravou um vídeo explicando o conceito de módulos no Lego, depois um outro vídeo explicando o conceito de módulos no Scratch, e esses dois vão servir de base de inspiração ou de entendimento para que você compreenda como nós vamos fazer módulos aqui no Visualg. Então, eu recomendo que você assista esses vídeos antes. Se você não conhece a linguagem Visualg e os conceitos básicos dela, eu gravei vários vídeos anteriores a esse, em que eu explico os conceitos fundamentais dessa linguagem. A gente vai voltar novamente ao nosso exemplo dos cupcakes. E a gente vai ver como a gente poderia construir um módulo para nos ajudar na receita dos cupcakes. Você deve se lembrar que a gente fez um fluxograma, mostrando os passos para se fazer um cupcake de baunilha. E esse fluxograma, ele se transformou num algoritmo com os passos. Esse algoritmo está reproduzido aqui, inclusive, no ambiente Visualg. Eu trouxe ele aqui, algoritmo, receita de cupcake de baunilha, início e vários escrevas, mostrando os vários passos de execução do cupcake, da receita de cupcake. Eu sempre ativo esse negócio aqui e não sei como desativar. Eu tenho que clicar em algum lugar que ele desativa essa linha vermelha. Bom, realmente não sei. Vamos ativar. Deixa eu fechar o programa. Eu vou fechar e vou abrir de novo, porque eu não... Pronto, não será. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte, então. Essa primeira instrução aqui, não sei se você se lembra, tá? Ela diz assim, reúna os ingredientes, genericamente, né? Ela fala, reúna os ingredientes, que está no fluxograma assim, tá? Na prática, o que é reúne os ingredientes? É muito mais do que somente, né? Ingredientes. Eu tenho vários ingredientes que eu listei quando eu mostrei a receita de cupcake. e eu simplifiquei ela falando, reúna os ingredientes, né? Tá, mas então, o que a gente quer fazer agora é o seguinte. No lugar dessa instrução onde tem, escreva, reúne os ingredientes, eu quero mostrar todos os ingredientes, tá? Se a gente fosse fazer da forma tradicional, o programa ia ficar bem compridão, tá? Então, a gente vai justamente explorar o conceito de módulo neste momento, para quebrar esse programa em partes. Em outras palavras, essa parte onde eu vou mostrar os ingredientes do cupcake, eu vou colocar dentro de uma coisa chamada módulo. É um pedaço de código que eu posso reusar, eu posso chamar quando eu precisar. A ideia básica, se eu fosse mostrar no fluxograma, seria esta. No lugar onde eu tenho os ingredientes, eu vou fazer uma chamada de um módulo de ingredientes. E aí, eu vou criar uma espécie de outro fluxograma paralelo, que é o fluxograma do módulo, que o nome, se você observar, se chama ingredientes, e que tem cada um, escreve cada um dos ingredientes. Mas note que isso não afeta o programa principal. O programa principal apenas chama, como a gente diz, o módulo. É como se ele, neste momento, parasse e viesse para cá, executasse todo esse fluxo aqui, e você vê que no final aqui tem retorna. Significa que ele volta para cá e continua o fluxograma normalmente. Então, como a gente viu, tanto no Scratch quanto no Lego, o que que vem a ser um módulo? Um módulo vai ser um bloco, e esse bloco vai ter algum código, alguma coisa que você pode reusar quantas vezes você quiser. E para usar esse bloco, você deve lembrar lá no Scratch, por exemplo, eu tinha que chamá-lo. Eu tinha lá um comando, uma ação que chamava. Nesse caso, a chamada é esse ingredientes que aparece do lado esquerdo. Isso é a chamada. E a direita, nesse lado, eu tenho a definição do módulo. Então, todo módulo tem essas duas partes. A do lado esquerdo, que é a chamada, e a do lado direito, que é a definição do módulo. Como é que eu faço um módulo em Visualg? Certo? Então, o módulo vai ser alguma coisa que vai empacotar um pedaço de código em um bloco. A gente vai pegar, então, um bloco de código e vai empacotar dentro do módulo. Certo? Então, o módulo ajuda a fazer com que o programa não fique grande demais. A gente pode dividir, então, o código em pedaços. O que vai facilitar tanto a programação quanto o entendimento. Eu vou conseguir entender melhor, porque eu vou conseguir ver o meu programa em pedaços. E o bloco, ele pode ser reusado. Então, se você assistiu, por exemplo, a minha aula do Lego, você viu que eu criei um bloco que era uma árvore e eu podia reusar a árvore quantas vezes eu quisesse. No logo, eu fiz a mesma coisa. O retângulo eu reusei várias vezes no Scratch. A casa eu reusei várias vezes. Então, é um módulo que você cria e que você pode chamar e reusar quantas vezes você quiser. No Visualg, eu tenho dois tipos de módulo. Um se chama procedimento e o outro se chama função. A gente vai começar estudando o procedimento. O procedimento, então, é um bloco de código que ele é construído dessa maneira. A gente declara procedimento, o nome do procedimento. Se você quiser, você pode declarar variáveis, mas a gente não vai fazer isso por enquanto. E aí, você tem início, o corpo do procedimento e fim do procedimento. Então, basicamente, entre início e fim do procedimento, você escreve o código que você quer. Certo? O nosso fluxograma do procedimento, não é? Lembra esse que a gente, onde a gente vai ter a receita, né? Esse procedimento da receita, ele vai virar, então, isso aqui, olha. Procedimento Ingredientes. Está vendo? Início aqui, que corresponde a esse início aqui. Deixa eu limpar aqui e vamos seguindo. Procedimento Ingredientes. Aí tem o início, que corresponde a esse início aqui, que já tem o nome Ingredientes. Depois tem todo o corpo dele, que são essas instruções aqui. E depois tem o Retorna, que é esse fim de procedimento aqui. Vamos ver como isso seria no Visualg. Bom, aqui tem o algoritmo, que você já viu. A gente já fez esse algoritmo. Então, antes do início do algoritmo, geralmente nessa posição, você escreve Procedimento, para dizer para o Visualg que você vai acrescentar um procedimento aqui. E a gente dá o nome. Por exemplo, Ingredientes. Tá? Muito bem. Aí a gente escreve aqui, Início. Agora, note que esse início não é o início do código, é o início do procedimento. Tá? E aqui a gente vai escrever os ingredientes. Tá? Então, para evitar, como eu não sei eles de cabeça, eu tenho ele na minha área de transferência, e eu colei aqui, ó. Esses são os ingredientes. Tá vendo? Que eu preciso para fazer. Agora, cada um deles eu vou fazer um Escreva L. Abre aspas. Então, eu vou até copiar esse Escreva L aqui. Fica mais fácil. Né? E aí eu fecho a aspa aqui. Então, ele vai escrever esse ingrediente aqui. Tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa no segundo. Ó, como eu sou esperto. Tá vendo? A mesma coisa no terceiro. E no quarto. E no quinto. E no quinto. No sexto. E fim. Certo? Não. Fim. Procedimento. Pronto. Pronto. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tenho um procedimento inteiro. Né? Sobre o programa. Só para ele ficar mais destacado. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou colocar um Escreva L aqui. Onde eu vou. No qual eu vou. Fazer um cabeçalhozinho assim. Só para ficar um destaque. Bem. Para você lembrar que ele está chamando, né? Vamos chamar. Ingredientes. Né? Um negócio bem. Destacado aqui. Aí aqui no final. Eu também vou fazer um Escreva L. Tá? Onde eu vou botar um travessão assim. Só para ficar bem. Bacana assim. Bem. Estiloso. Né? Pronto. Então, agora eu tenho o meu procedimento aqui. Feito. É um módulo. É um bloco. Tá? No programa. Ao invés de reúne ingredientes. Então, essa instrução reúne ingredientes. Deixa de existir. Tá? Eu não vou. E ao invés de reúne ingredientes. Eu vou chamar o procedimento. Como eu chamo o procedimento? Eu escrevo ingredientes. Na hora que eu escrever ingredientes. Ele vai dar uma pausa nesse momento na execução do programa. Vai executar esse procedimento. Depois que ele terminar, ele volta e continua o programa. Vamos executar ele para ver como é que funciona. Certo? Então, eu vou dar uma execução aqui. Vejam só como ele saiu. Tá vendo? Ele no início executou o procedimento. Aqui. Tá vendo? Então, mostrou os ingredientes. E depois continuou executando o resto do programa. E aí terminou. Note que. Aqui. Isso aqui é só a definição do procedimento. Ele não vai executar ainda. Ele só executará quando ele for chamado no programa principal aqui. Ou em qualquer outro lugar que eu queira. Por exemplo. Vamos imaginar que eu chamasse ingredientes ao invés de antes. Eu chamasse depois. Tá? Colocasse no final. O que que iria acontecer? Iria acontecer o seguinte. Ó. Os ingredientes ao invés de aparecer antes. Iriam aparecer depois. Tá vendo? Iriam aparecer no final. Porque ele só executa na hora que eu chamo ele. Tá vendo? Então. Tá. Vamos agora graficamente. Tá. Vamos voltar lá para o. Para o nosso. Para a nossa tela. E vamos graficamente entender o que que aconteceu. Na verdade. O que que o. O que que ele fez? Tem dois modos. Tem o principal que fica embaixo. E tem os ingredientes que ficam em cima. Quando acontece de dentro do principal eu chamar ingredientes. Lembra que eu chamo? Eu escrevo ingredientes. Né? No momento que eu chamo ingredientes aqui dentro. Ele para a execução do principal. Desvia para cá. Né? Faz todas as instruções desse módulo. E quando esse módulo termina. Ele volta e continua o principal. É assim que funciona o módulo. Tá? Eu poderia por exemplo. Se você quiser. Chamar mais de uma vez. Por exemplo. Aí é o que a gente chama de reuso. Suponha que eu quero mostrar os ingredientes no início. E no fim. Então eu poderia chegar aqui no final. E escrever novamente ingredientes. Então eu estou chamando duas vezes o mesmo módulo. Eu posso fazer. Eu posso chamar o mesmo módulo quantas vezes eu quiser. Eu posso reusá-lo. Né? Então se eu executar aqui agora. Veja que interessante. Aparecer os ingredientes no começo. E aparecer os ingredientes no final. Por exemplo. Tá? Eu estou reusando. Eu poderia chamar dez vezes. Ele ia executar dez vezes os ingredientes. Certo? Então é assim que funciona a modularização. Esse é o conceito mais básico inicial. E nos próximos vídeos eu vou ensinar conceitos mais avançados. O meu nome é André Sanconque. Esse é o endereço da minha página. Se você quiser mais informações, mais exemplos, etc. E essa é a licença de uso deste vídeo. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.